E aí rapaziada, tamo com o mestre Leão aqui Fala aí Leão do Borbo aqui pra rapaziada do Youtube Então rapaziada, essa daqui é a escolhinha da pipa Aonde... Dá só uma filmada nisso daqui A gente coloca cones aqui, tá gente? Coloca cabos aqui, para a linha não cair no chão Isso aqui é tudo cabo de aço Aqui não tem nada Dá o zoom lá na tensão Não tem nada, é cabo de aço Anda mais pra cá um pouquinho Ó, a rua fechada, coisa linda aqui em Manaus, rapaziada Aqui a linha chilena é liberada Vamos botar quebra-mola lá, ó Lombada lá, ó E a sinalização na placa lá A tensão, área de pipódromo Legal, coisa linda demais E quem quiser, eu tenho antena Pra antena cor tesserote Só chegar em Manaus, chegar com o Leão Estala de graça E na hora? Na hora E aqui a linha chilena é liberada, né? Pra rapaziada que não sabe também Então, a gente tem aqui a questão da linha do pipódromo Mas eu falo uma parada pra vocês É... Vamos brincar com segurança A galera, vamos evitar a questão de beira de pista aí Porque a gente sabe que nem todo mundo estrutura pra ter a brincadeira Então vamos brincar com consciência Porque a brincadeira com segurança É o primeiro lugar pra todo mundo E aqui é o borgo, rapaziada Olha isso aqui Que paraíso de pipa Eu cheguei agora Ó, vou de malas atado agora aqui Pode ir, pode ir Opa! Agora é 5h20, 5h30 aqui, rapaziada E São Paulo é uma hora menos Já são 6h30 Já são 6h30 aí, né? Pra quem tá acompanhando a gente no Instagram Hoje, eu vou só pedir pra você dar um... Você consegue dar um zoomzinho lá? Tá pegando a tropa lá Beleza Aquela dali é a união da galera de Porto Velho Com a galera do Estado do Acre Show! De longe De todo esse lado aqui Tá misturado manauara com carioca Manauara, carioca E aqui é só o Rio Aqui na frente Essa tropa daqui da frente A galera do... Esse aqui é Porto Velho E o restante lá é Acre Agora pra cá Só a galera do Rio de Janeiro Só a nada do Rio Aí é só... É... Verdureiro Só... Os fundadores do Pipa do Rio Só o fundador do Fabiano Só os bravos Então é isso aí galera É só diversão pura Fora isso aí Filma o céu aí Como é que tá Coisa linda Paraíso Hoje é sexta-feira Sexta-feira É, rapaziada E aqui é só o primeiro tempo Daqui a pouco eu parto o César Daqui a pouco tem o noturno Tem o noturno aqui, rapaziada A gente vai filmar tudo pra vocês Não deu pra filmar nos outros dias Que a gente tava na correria Mas, pô, tem muita pipa E vai vir a pipa Vai vir medida no canal Dessa boca de palhaço Tá todo mundo pedindo a medida Eu gravo lá Voltando as medidas A pipa é muito braba Vamos até fazer o seguinte Vamos combinar De lá na casa do Isaac Que é o principal fabricante Da boca de palhaço Fechou a troca Fechou a troca Vamos que vamos Vou filmar o céu um pouquinho Pra vocês aí E vou pegar uns tosinhos Daqui a pouco Ô, cara Não Tá de verdade Pô, tem até um Que pipa aqui Ô, Leão Desculpa a pergunta Que pipa aquele ali Tu conhece Ou é modelo em caseiro Qual? Esse branquinho aí? Não, essa coisa linda Que sambando aqui Tá balançando lá, Leão Ah, então Esse daí é o que a gente Chama de sardinhão É uma pipa tradicional Daqui É Ela é desde a época Do cerão passado, tá? Ela tem uma regulagem Que a gente chama de tremelique Então só você segurar ali Ela já fica assim, ó É, tô vendo ela sambando Ele regulando O nome dessa rabiola Que a gente chama É a rabiola tradicional De tremelique O modelo da pipa É sardinhão Sardinhão, aí, rapaziada Porque a sardinha é comprida, né? Comprida Isso Bonita Aí Tem até baratão Aqui tem tudo, rapaziada Esse barato aqui É do pessoal daqui de BH, tá? Sim O pessoal de Belo Horizonte Tá aqui O pessoal de Minas Ó, o senhor Esse tipo de pipa lá Pra nós já é chamado de Tremedeira 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 Ela é comprida Ela é comprida Esticada Eu vou jogar pro alto aqui, rapaziada Vou jogar um pouco E acredite Brincava muito com isso aí Quando era gabiola Ai, rapaziada Tá muito bom de pipa aqui Eu vou ali pra frente daqui a pouco Lá atrás tem muita murcha Creio eu Que seja do outro lado da pista Porque tem uns caras aqui Eu acho que as murchas São demais de trás ainda Ó, a rapaziada toda aí, ó Opa E, ó Ó, as boca de palhaço São esses aí, ó Pra quem quiser ver em movimento Eu vou pegar uma só e gravar pro canal, rapaziada Todos esses de piqueira aí A grande parte dos vídeos são Eles de pique, é Boca de palhaço, 55 A grande parte deles Não soltei nenhuma ainda, rapaziada Parece que é bem boa Eu tinha pego uma Mas eu esqueci de levar pra casa, mano Perdi Esqueci no festival Eita Cortou a murcha na mão, ó Carretel de mim Cortou o catara lotado já A murcha Rapaziada Muita pipa Coisa de louco Coisa linda Ó, vamos pegar essa boca de palhaço laranja Porque eu acho que ela tá querendo cruzar com essa raia Essa raia de puxa aqui Vamos ver Eita, uma voou Olha as murchas Sobe logo é quatro Tudo igual Tudo igual Manda essa daqui Oi Chegou hoje, acredita? Tá aqui, ó Deixa eu pegar aqui Olha aí, tá Manda a minha Pô, essa frente vai entrar É, meu É, mesma coisa Essa frente é muito maneira, hein, cara? Bonita Aí, tá voou uma aqui, rapaziada Ah, então acredita que demorou de seis a um ano pra chegar? Não, é muito pedido, pô É muito pedido Tá filmando Tá de boa? Tem que fazer um pouco de casa A roxinha vermelha Será que sai? Cortaram a murcha? Não, a murcha tava largando, né? Nela, lá embaixo As murchas estranhas, rapaziada Ela é parecida com essa daqui, ó Ela é curvada em cima, tá vendo? Eu acho que é o mesmo modelo, inclusive É arqueada, vai ter de cima Aí, aí É bonita a camisa Cadê as costas? Tá maluca Tá minha também Esquece Olha, rapaziada Como é que sai isso aqui? Opa Coisa linda A murcha voou, hein, rapaziada Então, era que eu... Eita Cadê? Só fez barulho, cortou ninguém Rapaziada, o mundo tá se acabando Agora aqui são seis e meia Irmão, quero, quer Tudo é diferente Seis e doze Seis e doze É, rapaziada Seis e doze Clarinho Coisa linda Ixi, olha o boquinha Lascou, hein Largou, olha Largou Tá na linha da pipa ainda Tá na linha da pipa Essa pipa aí tá no alto Tem bem uma meia hora Olha a emboleira Olha a emboleira Olha a emboleira Vai levar Ih, cortaram a pipa Voou Outra linha vai catar isso aí Tá na pipa a ponta da linha aqui, ó Será que alguém vai catar isso aí, rapaziada? Vai dar pra ver aqui? Acho que dá, hein Tá lotado A linha tá lá na árvore Tá bem ali na árvore a linha Nada de alguém catar ainda Nem tá a pipa Cadê? Eu vou filmar um chozo aqui Eita Eu vou filmar isso aqui mesmo Já tá em ação Já voou? Já voou, rapaziada Eu não ia pra falar play Olha isso Cadê? Vamos ver um isoladinho Tem um cachorro loucozinho ali, ó Esse aqui no meio da tela ferrariçã Vamos pegar ele Aí ela largou aqui Rapaziada Acho que não tá dando nem pra eu prestar atenção Imagina quem dirá vocês aí de casa É muita linha, rapaziada Muita pipa É muita coisa, mano Muita gente, rapaziada Coisa de louco Ó, cataram uma raia ali Ali minha já Ali minha já Dá maluco Muita pipinha Olha a boloteira Eita Cortou Isso é louco, rapaziada Isso é louco, rapaziada Coisa linda E ó, pegaram a pipa lá, hein Olha lá O cara foi até atrás, ó Vai devolver, ó Vai dar uma e pedir de volta dele Vamos ver se ele vai conseguir, hein Olha, ele passou aqui, ó Ele vai lá bem no cara que catou Se o cara não tomar relo Olha lá, foi lá no cara Pediu pro cara baixar Pra ele pegar a pipa de volta Ó, pipa, daorinha Ajeitada a pipa Diferente Tardinha Olha lá O cara deu a pipa pro moleque E catou de volta dele Não sei como que ele me perdeu O que ele ia saber era isso Aí, rapaziada Coisa linda Coisa linda Confeitor Tá na linha Rapaziada Tem umas murchas lá em cima Tem uma listradinha aqui bonita Tem uma outra toda no recorte O cara põe pra rodar e senta o braço E puxa E a bagunça tá armada Aqui na praça Pagodão rolando solto de fundo Olha o mochão, vamos pegar o mochão da mochão Vou focar nela Olha o braço, sentou o braço Ih, correu do atrito Correu do atrito Rapaziada A gente quer ter puxão Porque a mochão tá querendo pegar a listradinha Mas a listradinha não quer, patriculada Ixi, voa lá no cabreço A linha vai cair em todo mundo aqui Se ela for um pouco maldosa Ela corta todo mundo Voou um É muita pipa, rapaziada Olha as boca de palhaço Saudade delas aqui, rapaziada Comenta a pipa delas, ó Eita Cortado É, rapaziada É pipa que não acaba mais Eu gravando aqui, se eu fizer, ela para Mas não quero Eu tô soltando, ó Não tem quem gravar Eu gravo, mentindo E é muita pipa, ó É pipa que não acaba mais Agora já é sete horas Muita pipa Olha Aí, rapaziada Falei que era sete horas Já Já é seis Falei rápido É seis e vinte e um Agora Aí Vou pegar mais alguma coisa Para menorzada aqui Para menorzinho Vamos ver se a gente pega mais um pauzinho Achei que dá para pegar, hein Vamos ver O meu vídeo dá para ver direitinho Aqui pessoalmente dá para ver quase nada, rapaziada Eita, porque não pode ver muito Rapaziada, esse passeio aqui é muito maneiro Gostei demais aqui Olha aí A pracinha Coisa linda Olha, e tem mais murchas subindo ali de trás ainda Sexta-feira, hein Seis e vinte Olha só Não para Eu não estou vendo mais nada Eu não enxorvo direito não, rapaziada Eu estou de óculos ainda Tem alguma coisa rodando ali Para ver só os rutos Aqueles caras estão lá Eita, eita Olha o puxão E aí, rapaziada E olha Eu tirei do zoom Para vocês verem como está escuro Olha lá Para o fundão já está tudo preto Essas lâmpadas ajudam Para empinar até um pouquinho mais tarde Olha o mandadão aqui Em cima, olha a boca de palhaço Ele vai ter que ser pai Bem mole Pegaram E está tendo mais para ir para trás, rapaziada Olha, vamos filmar aqui para cima Olha só Falei o que? Eu gravando O cara tem um lotado Vou cruzar gravando Quer ver? Cadê? Será que dá, rapaziada? Vai muito amar Vou cruzar gravando Com a mão só, rapaziada Aí, rapaziada Cortei e aparei com a mão só Aí, rapaziada E aí, é só aqui A gente corta e apare com a mão só Ó Ao vivo, hein Aí, rapaziada Com a mão só Se não fosse filmado Eu ia contar para vocês Vocês não iriam acreditar Aí, está aí As duas aí Duas murchinhas Essa aqui eu catei Gravando Eu ia começar a gravar Catei ela Murchinha muito bem feita, rapaziada Linda, linda, linda Aí, está aqui A que eu aparei E minhas coisas estão ali Eu vou pegar ali Que eu vou enrolar a linha dela Que a linha dela está em boa zona Uma serolzão Ai, a formiga me mordeu Vou enrolar ali ela Aí, rapaziada Finalizar o vídeo de hoje Certo? Mais um dia aqui Em Manaus Aqui no Borba, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí Tá bom? Deu tozinha final aqui, ó Ó o vivo, hein, rapaziada Trouxe os dois Fiz completo Cortei e aparei com a mão só Gravando, hein, rapaziada Coisa linda Rapaziada, eu sei que não é inscrito aí no canal Já faço a inscrição, tá bom? Sei que está meio corrido os vídeos Mas estamos sempre por aí É nóis Não se esqueça, rapaziada É tapa na cara, mané